Recentemente, começaram a divulgar algumas fotos relacionadas à perna do nosso presidente atual da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa foto foi divulgada pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, no grupo do Telegram. Nessa postagem, ele relatava que essa era a perna do pai dele e que estava com uma infecção chamada ericipela. E com essa foto, que está com uma lesão bem feia nesse momento da foto, muitas pessoas já estavam se perguntando, criando teorias ali na internet sobre a gravidade do quadro do presidente e se era esse o motivo dele não estar aparecendo muito nas redes sociais. Como já tem gente falando que ericipela pode ser mortal, que o presidente pode perder a perna, e eu vi muitos desses comentários em redes sociais, principalmente lá no Twitter, eu resolvi fazer um vídeo explicando realmente, de forma médica, o que é ericipela, quais são os riscos que ericipela pode trazer para a vida de uma pessoa e também quais são os sintomas da ericipela, caso você já tenha visto uma lesão parecida aparecendo na perna de alguém ou em alguma parte do corpo. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Antes de a gente continuar, eu quero te fazer aqueles convites clássicos. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo mais, ativa o sininho de notificação, dessa forma no seu celular você sempre vai estar recebendo um aviso quando eu postar vídeo novo. Deixa o seu curtir e o seu comentário, que são muito importantes para o canal. E deixa ali embaixo também dizendo de que estado você está assistindo esse vídeo. E, como já aparece muito aqui no canal, se você está em outro país, deixa ali embaixo também que é muito importante. Antes de mais nada, o que é a ericipela, pessoal? A ericipela nada mais é do que uma infecção que acontece na região gordurosa da nossa pele. Caso você não saiba, logo abaixo dessa pele aqui que a gente pode ver, a gente tem uma gordura que fica por baixo dessa pele, chamada tecido celular subcutâneo. Caso você já tenha se machucado, perdido um pedaço de pele nesse acidente, né? Você pode ter visto uma gordurinha branca ali embaixo da pele. Pois é, esse é o tecido celular subcutâneo. Então, quando existe uma infecção nessa região, alguns vasos linfáticos que estão nessa região também acabam se infectando. E aí a gente tem uma inflamação de toda essa região. Para você que nunca ouviu sobre vaso linfático, vaso linfático são pequenos vasinhos, pequenas mangueirinhas, bem pequenininhas que nós temos em todo o nosso corpo, que tem a função de ficar puxando o líquido que acumula nos nossos tecidos, ali nos nossos órgãos, e devolver para a corrente sanguínea. Tudo isso para a gente não acabar inchando, para a gente não ter algo chamado edema. Só que existe uma coisa importante. Existem alguns pacientes que têm mais chance de desenvolver escipela do que outros. Por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes com deficiência na circulação dos membros inferiores, e também pacientes idosos. Talvez, por estar dentro desse último fator, o atual presidente acabou se contaminando com essa infecção. Mas como que a gente adquire essa infecção? Qual é a via de transmissão dela? Existe transmissão? É perigosa? É contagiosa? Essa infecção não é contagiosa. Significa que se você conhece alguém, por exemplo, que está com esse pé, ela não tem risco de você encostar ali e pegar essa infecção da pessoa. Então, o presidente também, se ele estiver em contato com alguém, ele não vai acabar transmitindo isso aí para nenhuma outra pessoa. Outra coisa importante é que essa infecção, ela se adquire através de uma bactéria chamada estreptococo. O estreptococo, ele pode entrar pela nossa pele por qualquer ferida que existir na pele. Então, se você ali estava se rasurando, né? Cortando os pelos com giletes, se cortou, o estreptococo pode se aproveitar daquele pedacinho ali da sua pele machucado e pode entrar por ali. O lugar que os estreptococos sempre vão escolher para tentar entrar é pela perna. Afinal de contas, lá pode aparecer pertinho dos dedos do que a gente conhece como pé de atleta, que nada mais é do que uma micose causada ali por fungos. Só que aí existe alguma lesãozinha, né? Que aí essa micose acaba causando e o estreptococo, essa bactéria, acaba se aproveitando e entra pela lesão, chega até a gordura e gera a infecção lá dentro. A ericipela, ela é conhecida dependendo da região do nosso Brasil de várias formas. Ela pode ser conhecida como ezipra, febre de Santo Antônio, mal do monte, mal da praia e até mesmo de maldita. Então, se você conhece essa doença por algum desses nomes, deixa ali no comentário dizendo como você conhece a doença e também de que estado você é. Apesar de ser mais frequente da gente ver a ericipela na perna das pessoas, ela pode aparecer em outros lugares, como no tronco ou até mesmo no rosto, na face das pessoas. E quando a gente fala de complicações da ericipela, bom, aí vem aquela pergunta, será que o presidente vai perder a perna por causa disso? E a resposta é, provavelmente não. Normalmente, a ericipela, quando tratada de forma precoce, ou seja, você viu que tem uma lesãozinha ali na sua perna e você já foi no médico, ou ali na perna, ou na barriga, ou seja, onde estiver essa lesão, e você foi no médico e já começou o seu tratamento, não vai ter nenhuma complicação advinda dessa ericipela, porque ela vai se curando rapidinho. Só que em algumas condições, se a pessoa demora para se tratar, aí sim algumas complicações podem aparecer, como por exemplo, a aparição de alguns abscessos. Os abscessos, para quem nunca ouviu falar disso aí, são pequenos acúmulos de pus que acontecem dentro do nosso corpo. Por exemplo, se a lesão for na perna, vai ser um pequeno acúmulo de pus ali perto da perna, né? Entre os músculos e a gordura. Se for no abdômen, vai ser um pequeno acúmulo de pus, uma bolinha de pus ali dentro do abdômen. Lógico, perto da lesão na pele, tá? Se for na face, a mesma coisa. Então, normalmente o abscesso tem que ser drenado. A gente faz uma incisãozinha, um cortezinho com o bisturi no meio, e aí a gente vai drenar todo esse líquido. A gente vai tirar esse pus acumulado ali dentro, porque pus é igual à infecção, e a gente não pode deixar essa infecção se disseminar para o sangue. Outro problema que pode aparecer são as úlceras. Então, começam a aparecer umas craterinhas ali na perna, e isso pode acabar causando alguns sangramentos no paciente. E também nós temos outra complicação, que ela é um pouquinho pior, que são as tromboses, né? Quando as veias ali da perna já começam a formar uma plaquinha feita de plaqueta, tá? Não de gordura dessa vez. Então, é como se fosse uma pedrinha de plaquetas, que é um tipo de célula que a gente tem dentro do nosso sangue. E o problema da trombose, pessoal, é que isso pode dilatar as veias da perna, e isso causa bastante dor. E também que esse trombo, como a gente chama, essa pedrinha feita de plaqueta, ele se solta, ele viaja pelo sangue, e pode causar um infarto ou um AVC. Então, esse é um perigo que pode aparecer também da ericipela. Tá, mas e os sintomas da ericipela quais são? Os sintomas da ericipela, eles são bem característicos de doença infecciosa. Afinal de contas, a ericipela é uma infecção causada por uma bactéria. Então, o paciente vai ter febre, a pessoa pode ter dor de cabeça, mal-estar geral, fraqueza, debilidade, não tem muita vontade de fazer os trabalhos corriqueiros do dia a dia. Esse mal-estar geral acaba prejudicando bastante nas atividades, e o paciente pode ter náusea e vômito também. Agora, na região da infecção, a gente vai ter os sintomas clássicos de uma inflamação. Então, vai ter uma vermelhidão no local, o paciente vai ter um inchaço, que a gente chama de edema, e algumas feridas podem aparecer nessa região também, assim como as feridas que apareceram na perna do presidente, que vocês estão vendo aí nessa imagem. Então, feridinhas podem aparecer. Se de repente você parou nesse vídeo, preocupado com a situação, bom, você já entendeu que não é nada grave, mas também se você apareceu nesse vídeo, porque você tem um quadro desses, como você percebeu até agora, é importante você ir ao médico, para você poder receber o melhor tratamento rápido, e não deixar essa oricipela avançar, e chegar a uma das complicações que nós citamos aqui. Lembrem sempre, o intuito do nosso canal é tentar informar vocês, e não deixar vocês ali esperando a doença complicar. A gente está tentando trazer informação médica, educativa para vocês, e quanto mais vocês sabem sobre a própria saúde, mais vocês serão donos do próprio corpo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixem o seu curtir e comentar ali, que é muito importante. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado dois vídeos aqui para vocês. Em um vídeo, eu comentei sobre algumas verrugas que podem aparecer no corpo, são verrugas que vêm de uma transmissão sexual. Em outro vídeo, eu comentei sobre o magnésio, a importância da suplementação do magnésio, porque ele pode mudar a nossa vida. Então, dá uma conferida nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau!